E salve rapaziada do YouTube, beleza? Suave? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, hoje eu estou aqui, que eu tô muito feliz, mano, provavelmente vocês já viram no título e na thumb, né, o que eu ganhei, mas eu vou mesmo assim criar um suspeito. Mas, mano, vamos logo pro que interessa, se liga no meu bebezinho que chegou. Chama, neguinho, na suspensão 300, velho. Mano, que isso, olha isso, mano, que belezinha. Olha isso, velho, nossa, mano, que beleza de suspensão. Mano do céu, que beleza. Gente, como vocês podem ver, tá de noite. E daqui a pouco eu estou indo jantar pra daí almoçar, pra daí dormir, tá ligado? E quando eu acordar de manhãzinha, eu tenho treino amanhã, então eu vou acordar de manhãzinha, vou levar a minha bike com a suspensão, vou pôr pra arrumar a bike, pôr pra colocar a suspensão e vou pro treino. Quando eu voltar pro treino, eu pego a bike e gravo pra vocês, beleza? Então, até um outro dia, falou. Estamos em outro dia, né? E tarde, tarde. Ou seja, é 6 horas da tarde. Não deu pra eu gravar de manhã, tá? Por causa que foi muito corrido, beleza? Então não deu tempo. Mas, como eu prometi pra vocês que eu ia mostrar, ela tá pronta, tá logo aqui na minha frente, eu tô sentada lá aqui com o meu cachorrinho, né, Codão? Salve, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. E aí, boy? O sorro do assalto tá vestido de playboy. As planas da cidade tudo quer colar com nós. Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração. Dinheiro na canteira, salvo, bicho, né, boy? O sorro do assalto tá vestido de playboy. E curtiram? Deixa seu like aí, beleza? Se vocês curtiram e comentem aí. Calma que não acabou o vídeo. Mano, eu vou dar umas andadinhas aqui pra vocês verem mais ou menos como é que é. Só sentando nela e, tipo, usando ela pra você entender a diferença que faz, tá ligado? Vou ver se eu consigo gravar uns grauzinhos aqui pra vocês, beleza? Eu vou chamar uns moleques pra gravar ali pra mim uns grauzinhos, beleza? O louco dessa suspensão é que, tipo assim, ela é totalmente diferente da outra. Quando você vai apertar pra puxar ela no grão, a outra você tinha que fazer força. Porque ela fazia força pra baixo, mas você tinha que fazer força pra cima. Mas essa não. Quando você força pra subir ela, ela já te ajuda a levantar, tá ligado? Ela dá, tipo, um porrãozinho. Acho que achei da hora também que dá pra levantar na velocidade. Mais fácil. E na regulagem, né, da sua preferência. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês. Que às vezes em pé... Aqui, ó. Aqui eu tô deixando ela mais firme. Aqui eu tô deixando ela mais molingona. E aí, mano? Gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? É... Galera, eu queria pedir uma coisa aqui pra vocês. Muito importante mesmo. É... Pra vocês me ajudarem a chegar nos mil inscritos, beleza? Claro, a gente tá nos 150, mano, mas a gente tá crescendo demais. Eu acho que a gente consegue. E assim... É... A gente... Aqui, esse vídeo... Eu acho que... Eu não... Acho que é 22 por aí de outubro, né? Se a gente pegar mil inscritos até 1 de dezembro... Ou seja, a gente tem... É um mês e um mais 10 dias, beleza? Se a gente pegar mil inscritos até 1 de dezembro... Eu deixo aqui meus amigos na rua... Fazer o que vocês pedirem no comentário. Ou seja, se a gente conseguir bater... Vocês vão deixar desafios aí no comentário. Nos comentários que tiver mais like... Eu vou cumprir, beleza? Então... É... Você selecionar 3 desafios, beleza? Fala, não... Faz desafio que eu me mate, tá ligado? Tipo... Pula de um carro a... 40... 40 km por ano. Não. Leve, mas... Engraçado, assim, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal... Bora chegar nos mil inscritos até 1 dezembro. Galera, se inscreve. Falou. Deixa o like. Até a próxima.